Hello everybody! Neste vídeo eu vou te explicar a diferença, o significado, o uso de some e n e algumas palavrinhas que a gente usa junto com essas duas tão, mas tão conhecidas em inglês. Você sabia que são uma das palavras mais frequentes e as dúvidas também? Pois é, então fica aqui comigo que você vai aprender muito nesse vídeo. Eu sou a Tietchan Fernanda Danione do canal do Inglês e é meu prazer te dar as boas-vindas aqui pra você aí, ó, que está aprendendo inglês, que está buscando. Então fica comigo, se você tiver dúvida, anota, deixa aqui nos comentários e vamos começar. Some, any, como eu falei, são palavras super frequentes, super usadas e aí a gente tem algumas outras que a gente usa junto, né, com elas, algumas que a gente deriva. Por exemplo, someone, somebody, anyone, anybody, something, anything, enfim, algumas aí. E eu vou ensinar pra vocês, mas antes de chegar nessas, eu selecionei as mais frequentes pro vídeo não ficar muito extenso e você entender o contexto, porque depois fica muito mais fácil, tá? Mas vamos começar entendendo sobre some e sobre any. Bom, a palavra some, como vocês podem ver aí, significa algum ou alguma. E também no plural, alguns, algumas. E quando eu vou te oferecer um... Você gostaria de um pouco de café? Você gostaria de um pouco de água? Eu uso some, quando eu vou ofertar, quando eu vou oferecer, eu uso some também. Por exemplo, would you like some coffee? Would you like some tea? É muito comum usar some. Beleza? Pra você oferecer uma bebida, por exemplo, ou até pra pedir pra alguém te trazer uma bebida. Mas some significa um pouco de, significa algum, alguns, alguma, algumas. Então, eu posso falar some people, algumas pessoas. Posso falar some books, alguns livros, no plural. Eu posso falar, hum, I just ate some snack. Eu comi um certo lanche. Não faz nenhum sentido. É pra falar que você comeu um pouquinho de lanche, você tomou um lanche aí. Ele é meio indeterminado, tá? O some é muito comum pra um americano, por exemplo, falando de americano, usar, gente, super comum. Ou, I had some cake. Não é que você comeu um bolo inteiro, um pouco de bolo. Você comeu, sei lá, umas duas fatias, por exemplo, tá? Então, ele é muito comum. Any significa nenhum, nenhuma. Eu posso usar também, gente, e aí, deixa eu até colocar aqui pra vocês. Eu não coloquei no plural, porque fica esquisito. É no sentido de, mas eu também posso usar no plural. Por exemplo, any, não vou falar tudo agora. Mas eu posso trazer, por exemplo, I don't have any books with me. Eu não tenho nenhum livro. Fica muito esquisito, né? Por isso que eu não coloquei aqui nesse resuminho que eu fiz pra vocês aqui, tá? Mas o any significa nenhum, nenhuma. Pode ser usado com plural, embora não está aí. E, num outro contexto, significa qualquer. Tipo, any. Eu falo assim pra você, tá? Mas você tem alguma sugestão? Uma dessas, por exemplo, você está entrevistando cinco pessoas pra uma vaga de emprego. Você gostou das cinco, você não sabe o que fazer. Aí você fala assim pra pessoa que está pedindo sua opinião. E aí, quem que a gente contrata? Você fala any. Tipo, qualquer uma delas, né? O any entra nesse sentido de qualquer um, qualquer uma, qualquer deles, qualquer delas. Mas vocês vão entender melhor, porque eu vou fazer uma outra apresentação aqui pra vocês. Some é usado em contextos positivos, frases positivas, afirmativas, ok? Eu prefiro falar positiva muitas vezes, porque nem todo mundo se liga que afirmativo pode ser. É que, na verdade, muitos materiais didáticos ensinam a gente que afirmativo é frase que não tem not, que não tem não, negativo que tem não ou nunca. e a pergunta, né? Só que eu posso afirmar uma coisa na negativa. Então, a gente usa como hábito afirmativo, mas a gente está querendo dizer positivo. Uma informação que não tem não na frase, que não tem nunca, que não tem nada, que não tem nenhum, enfim. Bom, some eu uso, então, com frases ou em contextos positivos, frases positivas. Mas eu também vou usar em perguntas, gente. Mas não é bem em perguntas, eu vou até colocar entre aspas aqui, ó, perguntas. Mas, ô meu Deus, o que eu fiz aqui? Vamos lá, de novo, eu apaguei sem querer. Mas não é bem em perguntas, por isso que está em parênteses, tá? Eu deixo, perdão, entre aspas. Some eu uso em frases positivas. E eu também, ponto e vírgula aqui. E também em perguntas, que na verdade, não é bem em pergunta, como eu falei. É você oferecer alguma coisa pra alguém. Oferecer. Quando você vai oferecer alguma coisa, você vai oferecer ajuda, ou você vai oferecer um café, você vai oferecer uma bebida, uma água, aí você pode usar o some. Então, não é interrogativa, tá bom? Não é interrogativa. Tipo, você conhece algum... Não, aí você vai usar o N. Ah, é, eu esqueci de colocar aqui também pra vocês. Aqui, isso eu posso colocar. Ó. O N pode significar algum, alguma também. Perguntas, por exemplo. Eu havia esquecido disso. E olha que eu dei uma revisada aqui antes. Por isso que é bom o contexto, né, gente? A gente nunca falha por pegar contexto, né? Vamos falar a verdade. Então, muito bem. Aqui a gente tem some, que vai ser usado, esse termo, em frases positivas, em contextos positivos, e em perguntas, mas só quando você for oferecer alguma coisa pra alguém. Aí tem N, que você vai usar em negativas, você vai usar em perguntas, você vai usar em interrogativas mesmo, e ponto e vírgula, porque é um outro tópico aqui, totalmente diferente, você vai usar em positivas, mas muda o sentido, tá? Então, pode ver que aqui, olha, negativas, perguntas até que se parecem. Agora, positivas, vai ver que vai mudar o significado dele, tá certo? É isso mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Some significa algum, alguns. Alguma, algumas. Um pouco de. N significa nenhum, nenhuma. Algum, alguma. Também pode ser usado no plural. Aí o N só tá com aqui em cima, ó, no singular, mas é porque eu acho esquisito colocar o plural dele. Eu vou mostrar pra vocês nos exemplos depois, como que a gente pode usar no plural, tá? Mas se usa também. E com um contexto totalmente diferente, ele significa qualquer, qualquer um, qualquer uma, qualquer coisa. Tá. Some, a gente usa em frases positivas, em contexto positivo, uma afirmativa na positiva, em ofertas, quando você vai oferecer alguma coisa pra alguém. Você gostaria de um pedaço de bolo? Você não precisa falar um pedaço de bolo, você pode falar some cake. Would you like some coffee? Would you like some milk? Tá? Você gostaria de um pouco de leite? N, eu vou usar o N em frases, em contextos negativos, onde tem a palavra never, a palavra no, a palavra not, quando tá negando informação na negativa. Em interrogativas, em perguntas mesmo, tá? Pergunta com N é muito comum. E ir mudando totalmente o contexto dele com as positivas. Muito bem, vamos ver alguns exemplos bem básicos aqui. Então, vamos lá. I have some friends in New York. I have some friends in New York. Eu tenho alguns amigos ou algumas amigas em Nova York. I have some friends in New York. Veja, essa frase é positiva. É uma afirmação positiva, né? Aqui, no caso, foi plural. Mas eu posso, por exemplo... I would like some coffee, please. Aí você está informando pra alguém. Não vou pôr no ponto de interrogação, exclamação, não. Ponto final mesmo. I would like some coffee, please. Digamos que você está na casa de alguém. Ou você está num restaurante. Ou no trabalho de alguém. A pessoa pergunta se você quer tomar alguma coisa. Água, café, chá. Aí você fala... I would like some coffee, please. Eu gostaria de um pouco de café. Gostaria de certo café. De algum café. Aí você sobe lá, ó... Pra tradução... Pra tradução do some... E vai ficar meio esquisito. Melhor aqui é um pouco de café. Mas, simplesmente, você pode pegar essa frase aqui... E colocar... Eu gostaria de café. Eu gostaria de café. Então, nós temos dois exemplos aqui. Um no plural. Some friends. Some coffee. As duas frases. Os dois exemplos. Em contexto positivo. Né? Afirmação na positiva. Muito bem. Em perguntas. Quando eu vou oferecer... Would you like some orange juice? Digamos que você chegou na minha casa. Eu acabei de fazer um suco fresquinho. Cheio de vitamina C. Saudável. Gostoso. Eu pergunto... Would you like some orange juice? Você gostaria de suco de laranja? Ou um pouco de suco de laranja? Algum suco de laranja? Would you like some orange juice? Você gostaria de tomar suco de laranja? É isso que eu tô querendo, na verdade, te oferecer. Teacher. Mas o some precisa estar aí. E se eu falasse would you like orange juice? Não, isso é errado. Eu poderia dizer assim... Would you like orange juice? Você gostaria de suco de laranja? Provavelmente é porque eu te dei algumas opções. Mas se eu vou falar geral... Tipo assim... Você chegou na minha casa e eu falo... Hey, would you like to drink something? Você gostaria de beber alguma coisa? Would you like coffee? Would you like orange juice? Aí eu poderia dizer. Mas como eu estou te oferecendo algo do nada... Sem muitos detalhes... É muito comum o uso do some. Lembra que eu falei pra vocês que ele é uma palavra super usada em inglês? Yes, 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 yes. Por americanos, canadenses, australianos, ingleses. Ele é muito usado. Então, would you like some orange juice? É pra dizer se você gostaria de um copo ou um pouco de suco de laranja. Beleza? Então, ó... É uma pergunta. Tem ponto de interrogação aí. Só que não é uma interrogativa. Ele tá oferecendo alguma coisa pra você. Bom, deixa eu voltar aqui no meu quadro. N, a gente usa em negativas. Quando a gente tem o N, o not, por exemplo. I don't have any ideas for now. Eu... Aí aqui, gente... O... Deixa eu ver aqui. O don't é do, mas not. Então, don't carrega o not. Carrega uma negativa. Eu não tenho nenhumas ideias. Nenhumas. Nenhumas. Pra nós, às vezes, soa meio esquisito, né? I don't have any ideas for now. For now é por agora. Por enquanto, ó. For now é por enquanto. Por agora. Até esse momento. I don't have any ideas. For now. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu não tenho nada de ideia. Eu não tenho ideia nenhuma. Ideia alguma por enquanto. For now. Então, a gente vê que... A gente acabou de trazer aqui... Agora eu vou passar pra cima. A gente acabou de trazer aqui... Um exemplo na negativa. Uma pergunta aqui, ó. Do you have any money to lend me, please? Do you have... Você tem any money, algum dinheiro, um pouco de dinheiro, um tanto de dinheiro. Ou seja, você tem algum dinheiro to lend me. Lend é emprestar. Lend me é me emprestar. Ou, no pé da letra, emprestar-me. Mas a gente não fala assim no português, né? Do you have any money to lend me, please? Você tem algum dinheiro pra me emprestar, por favor? Tô realmente precisando. Nem que seja ten bucks. Dez dólares. Mas me vê aí um de algum dinheiro. Então, ó. Interrogativa em pergunta. E aqui eu coloquei no singular, né? Money. Any money. Muito bem. Então, eu uso o N em positivas. Só que eu falei pra vocês aqui em cima que o N, ele também pode ser usado em positivas. Não é pergunta. Não tem ponto de interrogação. Não tem o not. Portanto, não é negativa. Vamos lá. N eu posso usar em negativa, em interrogativas, né? Nas perguntas e em frases positivas. Só que daí ele não tem nada a ver com nenhum, nenhuma, algum, alguma. Ele tem a ver com qualquer. Quer ver, ó? Então, I have... I have... Não. You can choose any of these books of these books. I don't care. You can choose any of these books. I don't care. Você pode escolher qualquer desses livros. Estes. Essa palavrinha aqui, ó. These. Opa. These. Quer dizer estes. Estas, né? Estes, essas. You can choose any of these books. I don't care. I don't care. É pra dizer, eu não me importo, eu não ligo. I don't care. I don't care. Você pode escolher qualquer desses livros aí. Eu não me importo. Só vamos logo. Eu tô com pressa. Eu quero ir pra casa. Então, aqui você vê que o N está numa frase positiva. Não é pergunta. E ele tem o sentido de qualquer. Qualquer, no caso, qualquer um desses livros. Aqui no caso desse exemplo. Beleza? Vamos praticar a pronúncia dessas palavras? Então, aquilo que eu sempre... Dessas frases, perdão. Listen and repeat. Ou se repita em nossa casa. Se entre uma frase e outra acabar acelerando, dá um pause aí. Me ouve, dá um pause, repete e... Vou em play de novo. Beleza? Então, vamos lá. First. I have some friends in New York. New York. Nada de new. É new. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. I have some friends in New York. New York. Beleza? I would like some coffee, please. Lembrando que é muito comum você usar a abreviação disso, né? I would fica I'd. Como é que seria, então, na abreviação, na contração? I'd like, eu gostaria. Gente, deixa eu só falar aqui uma coisa. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas deixa eu retomar. Would. 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 Would acrescentaria nos verbos. O verbo aqui é gostar. Então, com would fica gostaria. Se fosse o verbo go, por exemplo, I would go. Tanto faz se é na forma inteira ou abreviado, tá? Contraído. Go é ir. Com would ficaria iria. Se eu falo we would go, nós iríamos. She would go, ela iria. They would go, eles iriam. Tá? Esse é o would. Tanto faz se ele tá abreviado ou não. Então, mas eu vou abreviar só pra trabalhar a pronúncia. Vamos lá. Listen and repeat. I'd like some coffee, please. Would you like some orange... Opa. Would you like... Would you... Would you... Would you... Would you... Would you like some orange juice? Só pra pegar no pé aqui, gente, tem um i no meio, mas ele não é pronunciado. Você não pode falar juicy. É juice. Ok? Próxima. I don't have any ideas for now. Do you have any money? Money. Nada de money. É money. Ok? Vamos lá. Listen and repeat. Do you have any money to lend me, please? You can choose any of these books. I don't care. Ok? Maravilha. Mas eu deixei aqui pra vocês, gente. Lá embaixo já deve ter... Nossa, ter feito aniversário de... De... De espaço aqui, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Ó. Eu deixei aqui pra vocês alguns exemplos de palavras que a gente usa com some e com any. Ok? Deixa eu só passar aqui pra cima pra ficar um pouquinho mais pertinho. Se eu quiser repassar. Aí. Nós temos o someone e o somebody que vem da palavra some. Aí você fala assim, tá? Mas eu já ouvi falar que someone... Someone like you... Gente, nossa, errei a melodia. Mas enfim, someone quer dizer alguém. E o que quer dizer somebody? Alguém também. Aqui, gente, someone, somebody são sinônimos. Significa alguém. A única diferença é que às vezes a gente se acostuma com alguns tipos de frase e parece que soa melhor usar o someone, o somebody. Mas assim, a única diferença propriamente mesmo é que o somebody é um pouco mais informal que o someone. Mas seria só essa diferença mesmo, tá? A mesma coisa pra anyone e anybody. Anyone, anybody pode significar qualquer um, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Em contextos positivos. Em pergunta ou em negativa, aí tem um pouquinho de diferença. É um pouquinho de diferença. Tem um pouquinho de diferença. Anyone, anybody, num contexto negativo quer dizer ninguém. E se eu pergunto pra alguém usando anyone, anybody, eu quero dizer alguém? Alguém aí? Alguém? Tem a mesma... Aí passa a ter o mesmo significado de someone e somebody. Alguém. Só que tá em pergunta daí, né? E o someone não se usa em pergunta, nem o somebody. Certo? Então, olha lá. Someone. A gente usa em contextos positivos e essas palavras são sinônimos e elas significam alguém. Somebody é um pouquinho mais informal que someone. Anyone, anybody, eu uso em contextos negativos, aí elas passam a significar ninguém. Em contextos positivos, aí significa qualquer pessoa, qualquer um. E em perguntas, significa alguém. Em perguntas. Certo? O anybody é um pouquinho mais informal que o anyone, mas não tem diferença. São sinônimos também. Ok. Something. Quer dizer algo ou alguma coisa. Eu uso em frases positivas. Claro, né? Eu tô falando positivo aqui, ó. Eu tô falando positivo aqui, mas aquilo quando você vai ofertar, vai oferecer alguma coisa pra alguém. Se cabe o uso de someone, somebody, something, tá valendo. Mas enfim, mas enfim, normalmente é positivo. N tem, N tem, significa em contextos negativos, com o not, por exemplo, nada, nenhum. Nada? Nada. Nenhum. Ué, mas nada não é nothing? É, quando você não tem o not na frase, o nothing vem pra negar, ó. Esse aqui, ó. Not, N, significa nada. Mas aí, a palavra nega a frase toda. Aqui, anything significa nada quando você já tem o not na frase. Quando você já tem uma negativa na frase, tá? Porque o N tem, a gente usa em negativa. Ele significa nada, nenhum, coisa alguma. Em perguntas, significa nada, significa alguma coisa. Em perguntas. Mas também, num contexto positivo, pode significar qualquer coisa. Vocês estão vendo que não tá fugindo muito lá do resuminho que eu fiz em cima no início da aula, né? Somewhere. Somewhere over the rainbow. Em algum lugar além do arco-íris. Somewhere quer dizer em algum lugar. E a gente usa essa palavra em contextos positivos. Anywhere. Em contextos negativos, quer dizer lugar nenhum. Quando você tem o not na frase, quer dizer nenhum lugar, lugar nenhum. Eu posso também usar pra algum lugar, quando eu estiver fazendo uma pergunta, um questionamento. Mas também pode dizer, em frases positivas, qualquer lugar. Qualquer lugar. Tanto faz. Anywhere. Você escolhe anywhere. Certo? Vamos ver um exemplo de cada, gente? Então vamos lá. I have somebody, someone, né? Tanto faz. I have someone to help you with your baby. I have someone to help you with your baby. I have someone to help you with your baby. Eu tenho alguém pra ajudar você ou te ajudar com o seu bebê. Uma babá, por exemplo, né? I don't know anyone in town. I don't know, eu não conheço ninguém na cidade. Digamos que você é nova ou novo naquela cidade, você tá falando, ah, eu não conheço ninguém aqui. I don't know anyone in town. Eu não conheço ninguém na cidade. E como eu já tenho a negativa aqui, gente, é só uma coincidência o uso do don't. Poderia ser doesn't, didn't, haven't, not, sozinho, tá? Tendo not, aí eu já sei que é negativo. Então vamos lá. As vezes eu posso falar, I don't know, ou I don't know. I don't know anyone in town. Ok. Something. I, por exemplo, você pode, something, a gente usa em contextos positivos, mas lembra que eu falei em perguntas, quando você vai oferecer alguma coisa pra alguém, né? Então, ó, would you like something to drink? Opa, faltou o like. Would you like, ou então would you care for? Would you like, você gostaria. Would you care for, é você se importaria, você faz questão, você gostaria, é a mesma coisa. Então, would you care for something to drink? Listen and repeat aí na sua casa, que essa aqui ficou grande, né? Would you care for something to drink? É a mesma coisa que falar, você gostaria de algo pra beber? Eu poderia muito bem tirar o care for e colocar o like. Would you like something to drink? Você gostaria de algo pra beber? Mas vamos usar essa daqui também. Então, olha, aqui o exemplo que eu quis trazer, ele pergunta oferecendo alguma coisa pra alguém. Mas eu posso muito bem trazer um exemplo na positiva. I have to do something downtown. Ah, opa. Opa, opa. I have to do something downtown. Eu tenho, eu tenho, I have. To do, que fazer algo ou alguma coisa downtown. Downtown quer dizer centro. No centro da cidade. Eu não preciso de mais nada, downtown já quer dizer isso, lá no centro da cidade. I have to do something. Eu tenho que fazer alguma coisa ou algo lá no centro da cidade. Na cidade, no centro. Perfeito. Agora, vamos ver. Anything pode ser usado em frase negativa. Significa daí coisa nenhuma ou nada, né? Em contextos positivos, ele pode dizer qualquer coisa. Em pergunta, alguma coisa. Então, por exemplo, can I do anything to help you? Can I do anything to help you? Digamos que eu te vi meio tristinho, meio preocupado. Eu falo, posso eu fazer alguma coisa ou algo pra te ajudar? Qualquer coisa, no sentido de qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa pra te ajudar? Por que que esse daqui, claro, ele está oferecendo ajuda. Mas é no sentido de alguma coisa, qualquer coisa que eu puder fazer pra te ajudar? Me fala. Por isso que a gente usa o anything. Mas eu já vi vários americanos, por exemplo, não em filmes, no dia a dia mesmo. Usando o something. Tipo, o entendimento é que eu estou oferecendo ajuda. De qualquer forma, dá também. Mas eu posso falar assim, ó. She doesn't have anything prepared for the meeting. Ela não tem. Então, veja que doesn't é does. Olha o does aí marcado. Does mais o not. Not. Ó. Isso aqui é does. Does not. É a mesma coisa que doesn't. Então, tá no negativo. She doesn't have anything prepared for the meeting. Ela não tem coisa nenhuma. Nada. Preparado pra reunião. Ela não tem nada preparado pra reunião. Não tem nada pronto pra reunião. Então, vamos lá. Listen and repeat. Partindo dessa daqui, ó. Listen and repeat. I have to do something downtown. Can I do anything to help you? She doesn't have anything prepared for the meeting. Beleza. Ok. Somewhere significa algum lugar. A gente usa em contextos positivos. Então, vamos lá. Peter can come. He needs... Opa. Peter can come. Gente, como eu gosto de usar ponto de exclamação. He needs to go somewhere. Peter can come. Peter não pode vir. Ponto. Essa frase, esse período está na negativa. Mas tem um ponto. Ele acabou aí. Aí começa a 1 na positiva. He needs to go somewhere. Ele precisa... To go é ir somewhere. Somewhere quer dizer em algum lugar. Ou algum lugar. Então, você não precisa de preposição. In somewhere, por exemplo. Não. He needs to go somewhere. Quer dizer, ele precisa ir para algum lugar. Ou seja, he needs to go somewhere. Ele tem que ir para algum lugar aí. Ele comentou comigo, mas eu não sei o que é. É nesse sentido, tá? É algum lugar específico, mas eu não sei qual é. Peter can come. He needs to go somewhere. Vamos fazer aqui, ó. Listen and repeat. Peter can come. He needs to go somewhere. Ok. Agora, vamos ver aqui. Vamos... Deixa eu usar o N numa frase positiva para dizer em qualquer lugar no mundo. Tipo assim, ai, que se lasque. I'm so tired. I would love... I would love to go... I would love to go anywhere new and fun. I'm so... Vamos tirar esse tired for stressed. Não, tired. I'm so tired. Eu estou tão cansado. Eu estou tão cansada. I would love to go... I would love... Love é amar, would. Então, eu amaria. To go anywhere, para qualquer lugar novo e divertido. Ai, vou tirar esse aqui, vou colocar quiet, né? Eu adoraria, eu amaria ir para qualquer lugar novo e silencioso ou tranquilo. Beleza? Vamos lá, então. Listen and repeat. I'm so tired. I would love to go anywhere new and quiet. Ok. Muito bem, muito bem. Então, aqui a gente viu. Olha lá. O que significa some e any. O uso de some e de any em frases positivas, em ofertas, em negativas, enfim. Exemplos com some e any. E depois a gente viu. Someone or somebody. Anyone, anybody. Something, anything. Somewhere, anywhere. Ai, eu vejo as pessoas falarem de everybody, everyone. Nothing, com muita frequência. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, gente. Everybody significa todo mundo. Todo mundo. Galera, pessoal. Hi, everybody. Oi, pessoal. Hi, everybody. Oi para todo mundo. Everyone, também. Hello, everyone. Everyone, muitas vezes, também é traduzido como cada um de vocês. Everyone needs to do the reports. Cada um tem que fazer os relatórios. Mas, pessoal, everybody, everyone quer dizer todo mundo. Pessoal, todos. Cada um, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Consigo, né? Pessoal. Todos. Everyone. Deixa eu pegar minha água aqui. Opa, que agora aqui, ó. Beber água, hein, gente? Muita água, muita água. Hello, everybody. E eu não gosto de falsar com muita frequência. Hello, everyone. Não sei porquê. Toda vez. Eu uso. É óbvio que eu uso. Acho que eu já usei até aqui com vocês o everyone. Mas, é... Onde eu morei, o everyone era mais usado em contextos quando você queria falar cada um de vocês. Mas a gente sabe que o significado deles é igual. Tipo, todo mundo. Todos vocês. E tudo mais. E o nothing, ele significa nada. Aí você fala, então, mas lá em cima, teacher, no anything, você falou que significa nada. Mas o nothing, ele vem em frases onde o contexto é negativo porque ele nega. Quer ver aqui, ó. I have nothing to lose. I have nothing to lose. Eu tenho nada a perder. No Brasil, a gente nega duas vezes. A gente fala, eu não tenho nada. São duas negativas, né? Não é negativo. E nada também é negativa. Então, você fala assim, I have nothing to lose. Eu não tenho nada pra perder. Mas não tem a palavra não aqui. Então, por que o nothing tá sendo usado? Justamente porque o nothing, esse no aqui nele, ó, é que tá negando a frase inteira. Já, você poderia muito bem ter dito, I don't have anything, I don't have anything to lose. Aí você poderia usar o anything aqui. Porque você tem a negativa na frase. Então, as duas frases estão certas. Por exemplo, I've got no money. I've got no money. I've got no money. I haven't got any money. Por exemplo, I haven't gotten or got. I haven't got any money. As duas frases estão corretas. A diferença é que no tá negando a frase inteira, já que não tem o not. E aqui o any está ali porque a frase já tem not, ó. Entendeu? É isso que muita gente pensa. Ai, mas not é nada. Em inglês é nothing. Nothing, nothing, nothing. É nada. Nothing. Mas aí surge o anything. E a pessoa fica na dúvida. Mas é porque eu não vou poder em inglês ter duas negativas. O nothing e se tem ali um not, por exemplo. Tá? Em inglês isso não existe. Beleza, pessoal? All right. Então, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Ficou muito grande essa aula? Não, não ficou muito grande. Dá pra você só trabalhar a pronúncia. Dá pra você trabalhar o vocabulário novo. Dá pra você trabalhar as regras. Tudo de novo. Aquilo que mais ficou faltando. Mas, você tá com dúvida? Achou confuso alguma coisa? Então, deixe o seu comentário aqui pra mim. Se foi legal. Se esclareceu algum tópico aqui, pelo menos. E fez sentido pra você. Deixa seu like. Porque assim eu fico sabendo quando eu estou gerando conteúdo. Quando eu tô ajudando. Quando eu tô colaborando. Beleza? E claro, né, gente? Vamos sempre trabalhar aquela máxima. Você já é inscrito no canal? Maravilha. Já tá com o sininho ali ativado pra ser notificado todas as vezes que a gente tiver uma aula nova aqui no ar? Beleza. E você que ainda não se inscreveu no canal do inglês, se inscreve agora. Agora, ó. É só clicar agora. Agora. Agora, ó. Agora nesse botão. Clica aí. Agora ativa o sininho de notificação. Pra você ficar sabendo todas as vezes que uma aula for pro ar. E claro, se você quer dicas mais rápidas, se você quer dica mais ágil, então arroba canal do inglês lá no Instagram. Você pode me seguir, ver stories, participar das lives, assistir as lives, mesmo que não seja na hora, no momento ali. Ela fica 24 horas no Instagram. E claro, falar comigo pelo direct, até mesmo por áudio. Eu tenho respondido muita gente por áudio. E a interação tem sido muito, muito, muito importante mesmo. É isso, gente. Thank you so much. Muito obrigada por terem ficado todos aqui comigo até o final. E a gente com certeza se vê no próximo vídeo. Have a good one. Be safe. I'll talk to you soon. Bye, guys. Bye, everybody. Bye, everybody.